Então, fala aí galerinha, do PFX Ale, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez aí trazendo uma buildzinha de Stormbrand e Aerofante Arquemage, tá? Então a galera tava perguntando bastante pra mim sobre essas questões do Arquemage, tá gente? Então a gente procurou, o pessoal mandou, o Marshall mandou pra mim essa build aqui de Arquemage e ela tá bem decente, tá? Pelo preço dela de 10, 15 exalted, tirando algumas pirapeteias que a gente acabou colocando a mais na build, ela tá tendo um desempenho muito bem sim, tá? Mesmo com o nerf da Arquemage, ela ainda continua muito forte na minha opinião, tá? Então isso daqui é um Aerofante Arquemage Stormbrand. A gente fez algumas modificações, eu vou explicar um pouco das mecânicas aqui pra vocês. Vou mostrar, falar sobre o equipamento, falar sobre as gemas, mostrar a batalha do Sirius e fazer um price check lá no final pra vocês aí então, tá bom? Então isso daqui é um Aerofante, tá? Então é um Templar com ascensão de Aerofante, tá? Trabalhando com a gema Arquemage. Quanto mais mana a gente gasta, mais DPS a gente dá, beleza? Então assim, tá gente? A única mecânica que a gente tem que fazer aqui é que o nosso Solmanto, ou nosso Solmanto não, esqueci, se eu falar Solmanto, outra gente, me desculpa. Nossa Clock of Defiance, ela tem que ter um White Socket, tá? Por quê? Porque a Clear que a gente vai ter aqui, sem a Brand Loyalty, ela é terrível, tá? Então a gente vai precisar de uma Chain, tá? Só que a Chain é uma Gema Verde. E a hora que a gente vai matar um boss super forte, a gente tem que trocar pra Concentrated Efect. Por isso que a gente precisa de um White Socket, tá? White Socket, gente, você vai ter que pegar no Vorice, tá? Você vai ter que trazer o Vorice até a Research. Uma estrela, um White Socket. Duas estrelas, um a dois. Três estrelas, de um a três. Três estrelas matou a Katarina. De um a seis. Mas você só precisa de um, tá? Que é só pra trocar isso daqui no Swap na hora que você precisar. Mas a gameplay dele é bem tranquilo. Anda, solta a Brand, anda, solta a Brand. Deixa eu mostrar só aqui uma demonstração pra vocês, tá? O RF, tá, gente? A gente só usa na hora que a gente vai fazer um boss super forte, caso você queira. Senão ele vai destruir a nossa mana, tá? Mas aquele negócio, né? Solta a Brand e anda. Parece um jogo de Totem, né? Solta a Brand e anda, solta a Brand e anda. Traz o Recall na hora que você precisar. Ela é tanque, tanquezinha assim, né? Não dá pra ficar moscando muito não, tá? Mas a gente tem uma regen boa, né? Então, você pode pular assim, puxar as Brand pra cima, caso você queira. Mas é bom sempre ter a Brand Up aqui, tá? Ou anda, solta a Brand, anda, solta a Brand, anda, solta a Brand, tá? Então, vou fazer algumas explicações básicas aqui pra vocês, tá? Sobre o equipamento, sobre o combo e a gente vai discutindo aí então, beleza? Camadas defensivas da Build, tá? Nós temos o Mind Over Matter, que 30% do nosso dano é mandado pra nossa mana. Nós temos a Ascensão, tá? Aqui, a Ascensão, tá? Do Hierophant Divine Guidance, que 10% do nosso dano é mandado pra nossa mana. Então, 40% de todo o dano que a gente recebe vai ser mandado pra nossa mana. E a gente tá usando o Agnóstico, tá? Quando a nossa vida não está cheia, ele sacrifica 20% da nossa mana pra recuperar isso daqui como vida. Então, você tem que ver que a gente tá jogando com 2k e 700, só que 40% de todo o dano que a gente recebe vai ser mandado pra nossa mana. Basicamente, se a gente não tomar um Hit Kill, a gente não vai morrer, tá? Porque a nossa vida vai encher muito rápido, beleza? Então, essas seriam as camadas defensivas aqui da Build, beleza? Sobre o RF, tá, gente? Você pode ligar o RF, porque nós estamos usando o Agnóstico. Ele vai dar pra gente 29% more spell damage, mas ele vai bagaçar a nossa mana, tá vendo? E se a gente tomar um Hit com a mana desse tanto aqui, a gente morre, porque a gente tem que ter mana. Tá vendo como é que ela regenera devagar? Eu vou desligar ela usando uma poção de Burn, e você vai perceber que a nossa mana sobe muito mais rápido, tá? Então, assim, quando você vai brigar com um boss super forte, que você não vai poder ficar tomando Hit mesmo, aí é legal você deixar o RF ligado e esquece essa poção de Burn, tá? A não ser que você tome uma porrada de pene que você queira desligar ela, né? Usando uma poção de Remove Burn, beleza? Então, sobre o equipamento aqui dele, eu tô usando essa luva aqui, que é a Breath Stealer, tá? Ela é uma luva exclusiva da Blight, baratinho, 5 caos, tá? Só que a gente pode colocar um Anoint nessa luva, tá? Como se a gente colocasse no colar. E o Anoint que eu usei aqui foi o Hunismith, tá? É um Blue, um Red e um Silver, tá? E aí ele faz com que a gente possa gastar mais uma Brand, tá? E essa Brand, ela tem um raio maior de Atment, né? Então, o inimigo, ele pega o inimigo um pouco mais longe, tá? Ele tá aqui justamente pra gente pegar esse nodo aqui, porque a gente não tá usando Clusters, Brand Loyalty aqui no canto, tá? Sinto mesmo Vida e Resistência e Mana, tá? Porque a gente precisa aumentar a nossa Mana bastante. Sky Forth, tá? Porque dá muita Mana pra gente, Movimento Speed, tá? E o nosso Stun, em vez de ser baseado na nossa vida, é baseado na nossa Mana, tá? Eu ainda continuo usando o Brian King e o Halakesh aqui pra ter menos Damage Overtime, tá bom? Anel, tá? Destreza, porque tava faltando destreza pra usar a Clock of Defiance, tá? Muita Mana e Mana Regime, tá? Aqui no outro slot eu tô usando um Essence Warme pro Auraf não gastar Mana, tá? Apesar de que agora eu não estou usando Clear Mind nem o Supreme Eagle, tá? Mas a gente deixa ela aqui, porque senão a gente vai gastar muita Mana aqui, isso aqui não vai valer a pena, tá? Bom, Atsilio Foyable pra ter muita Mana, Mana Regime, tá? E reduzir os atributos, então se você parar pra perceber, ó, a destreza tá vermelha. Mas como eu reduzi os atributos com o Atsilio Foyable, tá? Mesmo com 57 de destreza, eu consigo usar um item de 76, tá bom? E aqui vai acontecer com os outros itens aqui também, tá? Capacete, eu tô usando o Crawford Inner Odd White, tá? Ele dá o Transfiguration of Soul Body Mind, como eu já expliquei em outros vídeos, tá? Ele vai pegar X% da sua vida, da sua Mana e do seu Energy Shield e dá como Extra Increase Damage. A gente tem muito Increase de Mana aqui na árvore, então a gente vai ganhar muito DPS aqui. Peguei com o encantamento de Brand, tá? Que é bem legal. Se você quiser trocar por um capacete raro com Power Charge, contanto que tem o encantamento do labirinto com Brand, é ok, tá? Eu usei isso daqui porque eu achei barato, tava lá 50 caos, né? Então eu achei bem mais barato ir pra essa versão aqui, tá? Estou usando duas Void Battery, tá? Qual que é o segredo da Void Battery? Gente, em regra geral, Void Battery é o seguinte. Se você tiver mais de 7 Power Charge, duas Void Battery vale a pena, tá? Menos de 7 Power Charge, é melhor você pegar uma Wand rara com muita Mana e Spell DPS, tá bom? Mas Void Battery tá barato agora, tá? 10 caos, 30 caos aí sem estar corrompida e vale muito a pena, tá? Como que funciona a Void Battery? Ele reduz o meu Spell em 80%, me dá Cash Speed, me dá Global e me dá Power Charge. Só que por Power Charge, eu vou ganhar 25% de Increase Spell Damage, tá? E eu estou usando as duas. Então, cada Power Charge que eu gero, me dá 50% de Increase. Eu tenho 9 Power Charge, tá? A hora que eu começo a bater, vocês vão ver que eu tenho 9 Power Charge, tá? Então, assim, é muito DPS que a gente ganha de cada Void Battery aqui que a gente tá usando, tá? A armadura que eu estou usando é o Clock of Defiance, tá? Ele dá Mind Overmatter, dá 1% de Mana Regen e dá 132 de Mana, tá? Essa daqui é a nossa camada defensiva principal. Se você vai querer jogar com essa Build com 5 Links, tá? Eu recomendaria tirar... É difícil jogar com isso aqui com 5 Links, tá, gente? Tira... Em Crise Critical Strike, tá? Mas, sinceramente, não vai criticar muito. Se você tirar em Crise Critical Strike e dá Marge, seu crítico não vai dar dano, tá? Mas tira a Crise Critical Strike e dá Marge de Suporte, tá? Por enquanto, tá? Se você for querer jogar nos 5 Links, beleza? Tá? Então, vamos falar sobre as gemas aqui, tá? Second Wind, Brand Recall e Faster Casting, tá? Porque é o que faz eu puxar Brand Recall. Puxa, né? Pra perto, caso você precise, uma gema de Portal Bosta, tá? Debuff, tá? Wave of Conviction, Faster Cast, Hatch, Stout e Conductivity. Chega perto do bicho e casta. Ele tem a chance de dar o Exposure de Lightning, com o que faz com que o inimigo tome mais dano de Lightning. Por causa da Hatch, Stout e Conductivity, ele ainda vai aplicar Curse e Conductivity level 20 no bicho, que é bem interessante, tá bom? Capacete, eu tô usando uma Clarity, Arcane Surge Increase, Duration, Arcane Cloak, tá? Arcane Cloak, pra eu ganhar mais DPS. Seagull of Power, né? Todo bicho que estiver dentro desse círculo vai tomar mais dano. Quanto mais mana eu gasto aqui dentro, mais o círculo ativa, mais DPS o bicho toma, né? E aí ele ativa, né? Nosso DPS fica poggers pra caramba aqui dentro, tá bom? Então, Ratchet of Fire, Seagull of Power, Increase de Área, né? Ratchet of Fire, que nem eu falei pra vocês, né? Só na hora de você matar um Boss Forte, depois você pode desligar, pra mapear não precisa, tá bom? Flamidash, Faster, Cast, Second Wind, pra mim movimentar, tá? E os links principais aqui, então, tá bom? Arquemage, Power Charge on Critical, Increase, Critical Strike, Critical, Critical Strike, Damage, Storm, Brand e Chime, pra Clear, num boss difícil, suapa pra coisa. Por isso que você precisa ter um Slot Branco, tá? Sem um Slot Branco, gente, sem esse Slot de Chain, gente, a sua Clear fica terrível, 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 tá? Então, um Slot Branco é quase que mandatório, mas se você não tiver um Slot Branco e quiser jogar sem a Chain, é só jogar com muita, muita, muita calma, tá bom? Senão você vai ter problema, beleza? Poções aqui, eu tô usando um Suffur mesmo pra Poison, um Eternal Mana com Corrupted Blood, tá? Esse aqui tá até Concentrated, tá? Pra mim a Mana recuperar um pouquinho mais rápido, tá bom? É uma Tziri Promise pra ganhar um pouquinho mais de DPS, mas o negócio seria você colocar um Battle of Faith aqui, tá? É um Flask de Quartz pra eu poder atravessar o bicho e, por um acaso, se eu precisar, Remove Burning pra desativar o RF, tá bom? E uma Poção de Correr, o Iksilver aqui, beleza? Então, bem tranquilo desse jeito aqui, tá? A árvore dele também é uma árvore bem tranquila, tá, gente? Eu iria pro Conviction of Power, tá? Subiria aqui pra pegar o Illuminate Devotion pra ganhar o Arcane Surge, Spell Damage e desceria até aqui embaixo pra pegar o Divine Guidance pra eu ter mais mana, tá bom? Mas, assim, ascensão de maneira geral, gente, no final você vai fechar as quatro, tá? Pontos aqui, então, tá? Comecei aqui por cima, aqui, vim aqui pela esquerda, peguei um pouco de vida, tá? Vim até aqui no canto e coloquei uma Milhante Faith, tá? Essa Milhante Faith, gente, é uma Milhante Faith diferente, tá? Ela tem que ser pelo Templar Dominus, tá? Então, você tem que procurar o Templar Dominus e ela tem uma linha ali, ó, que é mais dois do All Elemental Resistance por dez de Devotion, tá? Ele transforma todos os pontos pequenos em Devotion, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte, tá vendo a minha resistência? 51, 40, 56. Quando eu colocar ela aqui, eu vou perder, né, esses pontos de inteligência, obviamente, tá? E vou ganhar em All Elemental Resistance. Então, você pode perceber que dentro dessa área aqui, com todos esses pontos que eu peguei, a minha resistência sobe para cima de 75, que é o que eu estava precisando, tá? Além do que, eu pego o Inner Conviction. Então, você está vendo que o Dominus vai fazer esse nodo aqui virar o Inner Conviction, tá? E o Devotion vai fazer todos os nodos pequenos virar Devotion, tá? Então, o que acontece com o Inner Conviction? É uma coisa bem interessante. Eu ganho 3% more Spell Damage. Então, eu tenho 9 Power Charge, eu tenho 27 more Spell Damage. Ele é quase um Pain Attunement, tá? Então, é muito interessante esse nodo aqui, né? Se você tiver com 10 Power Charge, você basicamente tem um Pain Attunement ligado na sua árvore, tá? Por esse ponto Mind Over Matter, tá? Então, você não tem... Ah, mas e Mind Over Matter? Mind Over Matter está aqui no nosso Clock of the Fice. Então, você não precisa se preocupar com isso daí, tá bom? Mana, 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 regen, tá? Aqui por baixo, aqui, peguei para a gente gastar mais mana. Mana, vim até aqui no canto aqui e coloquei uma Duel com vida, mana e resistência, que era o que estava me faltando, tá? Caso você queira, tá, gente? Você pode colocar aqui uma Unnatural Stinct. Aí você faz o caminho por baixo. Nodos que você pega são desativados. Nodos que você não pega são ativados. Dentro dessa área aqui, uma Unnatural é muito boa, tá bom? Desse aqui por baixo, pegar o Dynamo, né? Para recuperar minha mana. Vim até aqui embaixo, peguei vida e peguei o Magnóstico. Como eu expliquei para vocês, quando sua vida não está cheia, sacrifica 20% da nossa mana total para recuperar isso daí como vida, tá? Isso daí é bem interessante, tá bom? Vim aqui pelo canto aqui, né? Peguei aqui a vida e mana, né? Peguei mais mana aqui. Peguei Lightning Resist, Lightning Damage aqui. Crítico, crítico. Muita mana, tá? Muita Power Charge. Esse nodo aqui, muito importante, tá? 4% more spell damage por Power Charge, né? Então, 4 vezes 9, muito DPS a gente ganha por esse ponto aqui, tá? Vida aqui e mana. E aí a gente coloca uma Healthly Mind. O que a Healthly Mind faz? Transforma todos os nodos de vida em nodos de mana, tá? Então, vira mana, vira mana, vira mana, vira mana, vira mana, né? Como eu sempre mostro para vocês, 6 e 400, se eu coloco 7, 600. São 1.200 de mana dentro dessa área. Muita mana, tá? Vim aqui pelo canto, peguei os Power Charge aqui de boinha, tá? Vim aqui pela lateral, peguei o Arcana e Potence, Desci até aqui por baixo, peguei o Illuminati para pegar a vida. Vim até aqui por aqui, peguei o Rune Binder, né? Rune Binder funciona da seguinte maneira, tá, gente? Por padrão, só pode ativar uma Brand no inimigo. Quando você pega o Rune Binder, vai ficar duas runas batendo nele. Isso daí é bem legal, tá? Buffei o Arcana e Surge aqui no canto. Vim aqui, peguei Elemental Damage, peguei Power Charge, tá? E coloquei uma Transcendente Flash, tá, gente? Transcendente Flash nesse ponto é bem interessante, porque ele me dá muito crítico, tá? Crítico multiplicador. Se você clicar aqui, tá vendo? 496 de multiplicador. Se eu tirar, eu perco aí 56 de multiplicador aqui dentro dessa área. Então, essa joia aqui é bem legal. Se você não tiver uma Transcendente Flash, tenta pegar uma com vida e crítico ao Multiplier até você conseguir comprar uma que já é bem interessante, tá bom? Abrir uma Cluster aqui com Cintiladeia e Storm Drinker, tá? Então, Cintiladeia para Damage Penetration Máxima Humana, Storm Drinker para Penetração de Lightning, tá? Esse Elite Energy Surge não vai fazer nada, tá bom? E aí eu coloquei uma Puri Talent. Como que funciona a Puri Talent, tá? Então, a Puri Talent funciona o seguinte. Qualquer saída que eu pegar, ele vai dar esse atributo. Então, se eu saísse pelo Duelista, ele me dava tal atributo. Se eu me saísse pela Ranger, ele me dava tal atributo. Então, o que acontece? Quando eu coloquei aqui, eu saí pelo Templário e conectei pela Witch, tá? Aqui no canto. O que isso vai me dar, então? No Templário, eu tenho 5% de Penetração de Elemento. Ah, que delícia! E na Witch, eu tenho 0.5 Mana Regenerado por segundo, tá? Esse 0.5 em cima desse 8.000 é muita Mana, tá, gente? Vale muito a pena, além do que a gente se beneficia do Devotion, tá? Peguei Critica Multiplier aqui no canto. Peguei Totem Damage aqui também na direita, beleza? Então, assim, tá, gente? Tudo é um combo muito grande, tá? Se eu fosse começar essa build de Starter, tá, gente? 4 Link, Tabula Rasa, o máximo de Spell Damage que você puder e tentar capar suas resistências da melhor maneira possível. Então, muito Spell Damage, 4 ou 5 Link, Arquemage, Storm Brand e Corre, tá? Até você conseguir começar a fazer esse combo total aqui que a gente tem aqui na nossa build agora, tá? Só falar um pouquinho aqui da Brett Stiller, tá? A Brett Stiller, a gente, ela cria uns esporozinhos ali que fica dando um buff. Tá, é legal. De vez em quando é interessante, mas é mais ou menos, tá bom? É assim, né? Quando você mata um bicho, né? Então, é mais ou menos, né? Outra coisa que eu tenho aqui, aqui no Atzir Fireball, eu coloquei outra Power Charge aqui que é o Infusage, tá bom? Você precisa de um silver, dois silver e um red. Meio carinho, mas tá barato. Agora tá acessível, beleza? Se você quiser colocar no image, é só você falar com a Sister Cassia, tá? Coloca aqui, né? Coloca os equipamentos e já era, tá bom? Coloca os olhos ali. Não precisa ser na ordem, só precisa ter os três, beleza? Então, deixa eu mostrar aqui a batalha dos Sirius pra vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui a batalha dos Sirius e depois a gente faz um price check, beleza? E aí E aí Tchau. 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 40. Não está muito caro não, tá gente? Esses belts não, tá? Estou fechando aí perto de uma X, tá? E etc. Se você pegar na base de força heavy belt, é melhor ainda, tá? Assim, ó. Só que assim está meio caro. Então, o que você faz quando você vê que o preço está muito caro? Abaixa um pouco as resistências, tá? Coloca 30, 30, 30. E aí o preço já cai bastante, tá bom? Se você pegar na base de heavy belt assim, é melhor ainda, tá bom? Bem legal desse jeito aqui já, 10 calços, tá bom? A bota que eu estou usando é a Skyforth, tá? A Skyforth, mas se você quiser trocar por uma única. Mas eu gosto da Skyforth porque a gente fica meio que imune a Stump, porque a gente tem muita mana, tá? Então fica bem legal desse jeito aí, tá bom? King, gente, eu tive que mexer com a minha destreza no meu anel. Ui, que delícia, tá? Mas assim, destreza, mana flat, tá? Mana regeneration, obviamente, tá? E aí é o seguinte, resistência você vai ter que pegar de acordo com aquilo que você precisa, tá? Então assim, se você colocar aqui, por exemplo, 60 de mana e 50 de regen, tá? O resto das resistências, gente, você vai ter que pegar de acordo com o que o seu char precisa, tá? Então, eu não sei o que o seu char vai precisar aí, beleza? Colar, foiable, tá? Atesiri foiable, aí ó, tá bem baratinho, tá bom? Dá para pegar com o máximo de máximo mana que você puder pegar, tá bom? Fica bem legal, tá? O outro anel que a gente está usando é o Essence Warm, tá? É o Essence Warm, bem baratinho também, bem tranquilinho, dá para pegar de boa, tá? Capacete é o Crawl of Inner Eyed Y, e aí você pode colocar aqui Storm Brand, tá? Penetração. Estava 50, 60 calzão, tá até mais barato. Agora que eu peguei um com Robom aqui, né, ó, né? É 16, tenta pegar o mais próximo de 20, 21% possível. Também é 19 aqui, ó, bem legal já, tá? Dá para usar tranquilo. Armas que nós estamos usando é a Void Battery, tá? É a Void Battery, tenta pegar ela não corrompida, tá gente? Fica mais fácil de você trabalhar com ela, tá? 25, 26 calzão aí também, baratinho qualquer roll, tá? Mais por causa da Power Charge mesmo, tá bom? É... vou falar sobre a Duel, tá? Então assim, tá gente? A Timeless Duel, você precisa pegar pelo Dominus, então é só você escrever aqui, ó, Dominus, tá? E agora nós precisamos do Devotion, tá? Que é o... você escreve Devotion, né? E aí a gente vai precisar do All Elemental Resistance, tá, ó. Increase Elemental aqui, ó, to All Elemental. Essa custa uma Exalted, tá bom? Lembrando que você precisa disso daqui, ó, tá? Aí o outro, se você conseguir pegar comanda Regen aí, né, vai ficar mais caro. Mas isso aqui é o mais importante para você colocar naquele ponto. Porque se você comprar só condôminos, tá gente? Você não vai pegar esse Elemental Resistance. Aí você vai ter muito problema com resistência, tá? Outra joia única que eu tô usando que não precisa estar na build, né? Como eu disse para você, é a Transcendente Flash, tá? Quatro Exalted, tá? Mas assim, você pode trocar ela por uma joinha padrão, tá? Outra que eu tô usando é a Healthly Mind, tá? Bem tranquilo também. Tenta pegar com o máximo de mana aqui para você não perder tanta mana, tá? Aí ali naquela joia ali da saída da Sion, foi aquilo que eu falei para vocês, tá? Eu coloquei uma Duel básica, tá? Com Life, Increase Maximum Life, mana, tá? Porque mana é DPS aqui, então a gente precisa de muita mana, tá? E aí você pode colocar, caso você queira, Critical Strike Multi, tá? Critical Strike Multiplier, por exemplo, já fica bem legal. Mas caso você queira, esteja dinheiro e consiga mexer com as suas resistências, você pode colocar uma Unnatural Stinct, tá? E aí vai ficar bem legal ali naquela região ali, beleza? Cluster Duel, tá bom? Cluster Duel eu tô usando uma com Storm e Cintilla, tá? Então Storm, Drinker e Cintilla, tá? Você pode colocar aqui Enchante, tá? Lightning, tá? Enchante, Lightning Deming. E pode colocar aqui Enchante e pode colocar no máximo de 8. Aí ele já filtra de 8 para você, super barato, 50 calços. Tá bem baratinho, tá bem cegado, tá? Outra Duel que eu tô usando é a Puri Talent, tá? É a Puri Talent, beleza? Puri Talent bem tranquilinho, bem baratinho também ela. E aí eu tô usando uma Watcher's Eye, tá? Que eu recomendo que é o RAF, penetração, tá? É tudo que tu precisa é o RAF, tá? Não precisa de mais nada. Aí se você quiser colocar alguma coisa com Clarity, que nem eu coloquei ali, o melhor seria, né, Clarity, o melhor seria o Damage Taking, tá? Só que assim, aí vai ficar muito caro, eu acho que não vale a pena, tá bom? Então, pode usar só uma RAF mesmo, normalzinha aí, então. Então, tá gente, buildzinha assim, bem tranquilinha, bem gostosinha de jogar, Storm Brand, né? Eu joguei com ela só um pouquinho hoje, acho que domingo eu vou jogar um pouco mais com ela. E aí a gente vai conversando, vai falando e vai transcendendo, tá? Eu ainda tô farmando, né, o Projeto Zer, que tá meio de molho ainda, tá? Mas a gente tá 30 dias de liga, eu tô testando algumas builds, tô parando pra farmar. Hoje eu fiquei matando alguns bichinhos aí, tá? Tá farmando um pouquinho devagarzinho, deu pra uma awakening, né? Então, tamo andando, tá? Tamo andando aí nos farmzinhos, tá? O Projeto Zer que aí tá meio que parado agora, né? Tá meio que aqui no Banco Central, aqui tá meio parado, mas eu tô pensando em algumas coisas, vendo o que eu posso vender, vendo o que eu posso alterar, vendo o que eu posso fazer, tá bom? E aí a gente vai conversando durante a nossa liga aí, a gente vai vendo o que a gente vai montando então, beleza? Eu vou deixar o Peixe Bean pra vocês nessa liga, eu peguei lá no Poe Ninja, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, procurem no Poe Ninja pra Storm Brand Eero, aí vocês podem ver variantes lá, caso vocês queiram, mas eu vou deixar esse POB aqui pra vocês. Então, pra mim, Storm Brand Eerofante tá nice, tá? Então, algumas pessoas vão perguntar, ah, mas e Assassino e Elementalista? Cara, eu não testei, né? E também não pretendo testar nessa liga. Talvez lá na frente, mas não vou garantir nada, nem vou prometer nada, poucas probabilidades. Mas a Eerofante tá funcionando. Então, se você tá enjoado de jogar de totem, quiser mudar um pouquinho, tá? Não vai chegar muito perto do Forbidden Right, mas é uma build legal de se jogar assim, tá? E ela é bem facinha de fazer também, beleza? Então, galerinha do Perfect Side, muito obrigado pela presença aí. Vou deixar o Peixe Bean pra vocês e até a próxima. E lembrando, tá? Esqueci de avisar vocês pra quem ficou até o final do vídeo, tá? Tá tendo promoção de caixinha. Então, qualquer ponto que você gastar na loja, você pega uma caixinha inteiramente grátis, tá? O que eu recomendo pra vocês é comprar um Weta Pet, tá? Compre um Weta Pet e você vai ganhar uma caixinha, tá? Então, aperta em M, vem até aqui em Pets, pega o seu pet, depois aperta N e você vai ter uma caixinha aí inteiramente de graça, como está falando aqui, tá? Toda a compra que você fizer na loja, você ganha uma caixinha, uma compra, uma caixinha só, tá? Mas compras não ganha uma caixinha, uma compra, uma caixinha, ponto final. Beleza? Então, galerinha, muito obrigado aí e até uma próxima, gente. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!